Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Hatero da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Eu vou dar o seguinte título para isso e vou falar o motivo do título também e o debate em si. O título é mais ou menos o seguinte, o instinto barra ímpeto justifica a ação. Justifica no sentido de sustenta, sustenta no sentido de de algum modo permite. Vamos lá. Então, o colega que eu tô conversando, que eu não posso falar o nome, porque é anônimo, eu ia responder outra mensagem, ainda não tinha terminado as mensagens que tava respondendo, mas ele mandou uma mensagem muito legal. E eu li e eu pensei, cara, tenho que falar sobre esse assunto, mas eu não elaborei nada. Aí eu deixei um pendente na minha cabeça, aí eu comecei a pensar nele decorrer do tempo, né, aqui e ali, aí eu comecei a elaborar um, digamos, não é um argumento, mas uma elaboração. Elabora é uma elaboração. Sim, mas me elaborar é uma elaboração sobre esse tema que ele me instiga, né. O foco é o ímpeto, tá? Só para vocês entenderem o foco. O foco é o seguinte, ímpeto e as ações que a nossa alma, ou a nossa identidade, ou a nossa vontade emanam na realidade, e se essa emanação, ela é por si mesma positiva, ou seja, não maligna. E onde estaria o mal, ou o que é o mal, sendo que a ação desse impulso da alma, desse impulso da vontade, é, nesse caso, natural. Eu vou cotejar o texto dele de leve, assim, sem falar nada, mas só para pegar algumas temáticas, alguns conceitos, e vou falar sobre o texto como um todo, mas baseado só no título, tá? Eu vou focar no título, comentar junto ao título, e por tabela transcorrer junto aos argumentos, né, que dizem respeito ao argumento no sentido de debate, tá? No sentido de finalidade. É um pensamento, instinto, obviamente, jogado acima da superfície, para a gente poder analisar com mais detimento e mais profundidade, e menos preconceito, né? Então, vou partir do pressuposto de que é o seguinte, ó, instinto. Instinto é o quê? É a plena liberdade da existência. A chuva chove e erode a terra. O vento sopra e leva poeira infinitamente, ou faz um furacão e destrói as árvores. A pedra cai e pode partir em dois, é, uma concha no chão, ou partir uma outra pedra em dois. O arroz cresce e se alimentando em fotossíntese, e o gafanhoto come o arroz. O que eu quero dizer com isso? Transitoriedade. Toda vontade manifesta através da potência, não no sentido humano, da potência existencial. Potência existencial nada mais é do que a a realidade das coisas em si. A própria natureza, né? A própria existência. Ela vai lá e ela faz. E o que ela faz? Ela faz o que ela faz. O sol é uma bola de plasma, a lua é uma rocha sólida de vários elementos, com um núcleo de, talvez, não mais magmático, né? Mais sólido, talvez, não tenha mais magma interno. A terra ainda tem magma no seu núcleo. E a sua identidade é essa crosta de camadas e camadas e camadas, chegar no que você entende por crosta terrestre, que é onde a gente tá. E depois tem a crosta atmosférica. Opa, bateu no microfone. A crosta atmosférica e blá, 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 blá. Espaço, não sei o que lá. Existência. Existência cosmológica. Levando isso para o ponto de vista da vida. A vida, assim como o próprio sol, o próprio baraco negro, o próprio planeta, o próprio meteoro, que existem e exercem a sua evolução, evolução no sentido de vontade, ou instinto existencial. Os seres vivos exercem instinto existencial? Resposta é sim. Qual é a potência de um ser vivo? Resposta é a que ele consegue exercer. E o que ele consegue exercer? É o que ele consegue exercer. Claro que um ser vivo, ele tem muito mais maleabilidade, dinamicidade, flexibilidade para exercer a sua vontade. E o instinto dele é um instinto que molda com muito mais eficiência, com muito mais capacidade e tudo que está ao redor. Ser vivo. Quanto mais complexo o ser vivo é, mais ele pode ter capacidade de moldar ou de se adaptar e de se perpetuar pela existência, de maneira orgânica, no sentido de conjunto de DNA. Ou assim dizer, ou vida, conjunto vivo. A existência também se propaga no espaço. Uma pedra pode ser uma pedra por trilhões de anos. Porque ela não foi afetada por nada mais que decomponha a sua existência como pedra. Se ela for afetada por alguma coisa que decomponha a sua existência como pedra, ela deixa de ser pedra. Você pode pensar que, digamos, um meteoro pequeno bateu no meteoro grande. Esse meteoro pequeno vai se desfragmentar infinitamente e virar pó, partículas. Porque ele bateu num meteoro muito maior. Ele vai fazer parte do meteoro maior e vai ficar preso na crosta dele. Como se fosse um meteoro batendo na Terra. Ele não vai para o espaço de volta, ele fica na Terra. Esse meteoro morreu. Deixou a sua vida à mercê de uma força maior, por assim dizer. Se você leva a mesma lógica para um ser vivo que consome os outros instintivamente pelo ímpeto, ele consome os outros e o outro deixa de ser ele mesmo e se torna uma coisa, parte de uma coisa maior. E a coisa maior é aquele que consome. A vida consome, então a vida é maior do que a não vida. A vida consome a não vida, então a vida é maior do que a não vida. A vida consome a não vida e se reproduz. E se reproduz. E se reproduz. E se reproduz. E mantém-se consumindo a não vida e depois consome a própria vida numa cadeia alimentar. Então quer dizer que o instinto, o ímpeto vai se replicando através da potência que vai se expandindo. Potência essa que é a vida em sua dinamicidade existencial, ganhando aptidões das mais diversas. A pergunta em questão é, eu tenho esse instinto, esse ímpeto como ser existente? A resposta é sim. Você existe, você consome, você existe, você controla. Você existe, você absorve. Você existe, você propaga. Mesmo que você não seja só você como indivíduo, é, nome, sei lá, é, Carlos. Você é o Carlos que tem pai e mãe. Você é o Carlos que tem vó, vô, vó e vó. Dos dois, né? Materno e paterno. Tá travó, tá travô. Paterno e paterno também. E aí vai ficando mais e mais dinâmico. Você é uma distensão da sua espécie. Onde o Carlos, pontual, no presente, depende e é originado, co-originado e, de algum modo, manifesto por todo um processo. Esse que é a vida maior. E a vida maior tem vontade. A vontade maior é o ímpeto da vida. E o ímpeto da espécie como um todo, que é parte da vida, né? Por assim dizer. E aí o ponto é, qual é o limite do seu ímpeto? Qual o limite do seu instinto? Qual o limite da sua vontade? Aí é engraçado. Porque aí pega a parte natureza. O que é a parte natureza? Chuva faz o que a chuva faz. Tudo que ela quer fazer, ela pode fazer. Ela não tem consciência. Bactérias fazem o que fazem. Elas fazem o que elas podem fazer e não tem consciência. Elas se adaptam ao sistema ali. Até certo ponto, elas aniquilam ou predam, parasitam a sua presa. Em certo sentido, talvez elas não parasitam até a morte. Mas coexistam simbioticamente e se propaguem ao lado. Em harmonia, até certo ponto. Com uma certa sincronia entre semelhantes. Semelhantes diversos, no caso, seres vivos. Semelhantes, no sentido de seres vivos. No sentido de seres vivos, eles são semelhantes. Semelhantemente vivos. Semelhantemente vivos. Mas diversos no sentido de serem vidas diferentes. Entre... São modos de vida diferentes. Tá? Então tem as duas... Os dois conceitos encaixam. Então tem ali a bactéria que coexiste com uma vida a outra. Mas é um semelhante com um ser vivo. Moral da história. Bactéria faz o que ela faz. Ficou pluricelular. Ficou pluricelular. O indivíduo pluricelular faz o que faz. Ficou indivíduo consciente, volitivo, antropocêntrico humano. O ser humano faz o que faz. Tudo que o ser humano faz, ou já fez, ou vai fazer na existência, é permitido pela própria existência e é uma vontade efetivada. É um ímpeto efetivado, é uma evolução efetivada, é um instinto efetivado. É uma existência efetivada, por assim dizer. Essa existência efetivada, ela não tem certo e errado. Ela existe apenas em resultado. O resultado, ele causa consequências. E as consequências são o que são. Tipo, se o ser humano quer destruir uma floresta, ele destrói uma floresta. Se ele quer plantar uma floresta, ele planta uma floresta. Se ele quer tocar fogo... Numa savana, ele toca fogo na savana. Se ele quer tentar apagar o incêndio da savana, ele tenta apagar o incêndio da savana. Individualmente, o ser humano tem algumas potências que funcionam no sentido de que ele é o estopim e aí vira um efeito dominó. Ou, às vezes, não é o estopim, ele precisa de manutenção constante. Tipo, ele tem que se esforçar constantemente para que aquilo continue como um resultado, uma resultante, uma consequência constante. Que é como se alimentar todo dia para se manter vivo. Tem que se esforçar todo dia. Mas tem coisa que você meio que, através da própria realidade da existência, você apenas empurra. E aí tudo desmorona como um castelo de cartas ou vira um efeito colateral em cadeia. E você é um agente da causa, porque você foi o estopim. Mas você não é o agente que controla o resultado. Você apenas causou um efeito dominó. Então, muito do que o ser humano faz é efeito dominó, efeito cascata. E o ser humano, ele é apenas parte do equilíbrio. E muito do que o ser humano faz, ele é refém do equilíbrio, refém da existência. Ele fica na defensiva. Então, o instinto, ele é tanto a manutenção da sua sobrevivência, quanto o êxito da sua vontade. O instinto, o ímpeto e a avolição, ou a vontade em si, ela é uma vontade modular na sociedade. O que é uma vontade modular? É uma vontade de cooperação. Cooperação em um sistema de contrato. Contrato com semelhantes e equivalentes. Equivalentes e semelhantes são o seu próprio amigo, seu próprio parceiro. Sua própria espécie semelhante, no sentido de ser igual, no sentido de espécie. E estar ao lado, e comunicar-se, ter cultura e tal. Toda interação cultural, então, nada mais, nada menos, vai ser do que? Uma interação ímpeto, instinto, avolição modular. Modular dentro de um contrato. Esse contrato é o que? É você limitar a sua vontade mais bestial e monstruosa, junto a um contexto consequencialista. E aí tem o estupim da consciência também. Porque uma vez que você entende as consequências das suas ações, ou que você tem poder sobre a realidade, você crê esse mecanismo de auto-limitação da liberdade. Se você tem consciência de que você tem um corpo e dói, e você sente o corpo, você não vai amputar o próprio dedo. Se você tem consequência de que você está destruindo com N vidas de animais aleatórios ali, porque você tem vontade de destruir. Mas você vê que aquilo ali causa um mal, de algum modo. Ou não, talvez você nem tenha consciência. Mas quando você tem o brilho da consciência, a faísca da consciência, você começa a criar o que eu entendo por moldagem. Moldagem modular do comportamento. Essa moldagem modular do comportamento não é você definir um melhor ou um pior. É você regular as consequências das suas ações, sem a cultura ainda revestindo os comportamentos ou as ações, ou as vontades. Ainda não tem cultura. Ainda tem apenas a consciência e a consciência escolhendo caminhos. E os caminhos são estratégicos. Porque uma vez que você ganha essa cognição consciente, essa autoconsciência, você direciona a sua vontade. E aí você cria uma cultura. E a cultura é um comportamento. O comportamento não é mais aleatório. O instinto, então, nesse caso da vida, ele é um instinto inicialmente de busca por, sei lá, propagação, por manutenção, por propensão. Propensão no sentido de propagação, tá? Eu falei besteira. Propensão é uma palavra sinônimo. No sentido de propulsão. Propor, né? Propor... Propulsão a distância. Propulsão a destino. A permanência. Por aí, tá? Desculpa as palavras meio confusas. Beleza, então tá. Já que o meu instinto é uma propulsão. E essa propulsão, ela, inicialmente, ela não é dita como consciente. Ela é, nesse caso, ela é suicida. Ela é destrutiva, autodestrutiva. Aí você pode perguntar. Os seres vivos, eles agem de maneira autodestrutiva, de maneira inconsequente? Ou eles têm um instinto que ele parece ter algum tipo de modularidade? De regras? De contrato? De operatividade? O que é operatividade? É procedimento. Procedimento que, de algum modo, não é hesitação. Mas é efetivação da sua potência de maneira limitada. Efetivação da sua potência de maneira mais controlada. Porque se a efetivação da potência for controlada. Seu ímpeto. Se a sua vontade. Se o seu instinto for controlado. Aquilo que você entende por vida. Ela tem, de algum modo, consciência. E de algum modo, cognição. Cognição não no sentido nosso, assim, igual a gente. Mas... É cognição no sentido de que ela está limitando, ou... Direcionando, ou... Manipulando a sua própria vontade. A pergunta foi... Já que eu tenho esse impulso que eu lembro do texto. Esse impulso... É... Instintivo interno. De exercer a minha vontade. Esse instinto é negativo? Esse instinto deve ser negado? A resposta é... Sim e não. Sim, no sentido de que ele vai estar junto a um contexto. Esse contexto vai moldar a sua vontade. Essa vontade ela pode cruzar fronteiras. Transcender fronteiras. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Digamos que você é um ser humano e você vê no outro um semelhante que deve ser respeitado. Um outro igual. Um humano ao seu lado. Entretanto, você é um ser humano que vê no outro, no outro ser vivo, algo a ser dominado e controlado. Tal como a gente fez com galinhas, porcos, vacas, plantas em geral, meio ambiente, floresta, rio. A gente domina sem peso na consciência. Como se fosse um objeto que não tivesse existência por si mesmo. Mas fosse submisso, subalterno à nossa existência, à nossa vontade. A gente faz isso o tempo inteiro na realidade. A gente faz isso com pessoas também. Então nesse ângulo, a gente tem aqui uma roupagem de autoconsciência para exercer uma ação. Essa autoconsciência ela vai sempre buscando falhas na regra. E ela encontra. Ela encontra. Tanto é que o cientista nada mais é do que é a abertura, é a permissão para você ser monstruoso. Monstruoso com quem? Com a natureza. O cientista ele faz transgênico, ele faz clone, ele tem ratos de laboratórios, outros animais de laboratório. Ele testa toxina, ele testa modificação genética, ele testa, sei lá, energias radioativas, energia eletromagnética. Ele testa. Testa onde? Na cobaia. Então o ser humano, ele tem uma abertura onde ele se sente ainda válido, justificado e consciente. E ele é monstro de maneira limitada e afunilada. Como eu falei, é modular. Ética modular. Ou valores modulares. Ou valores modulares. Ou ímpeto modulado. Ou, no caso, instinto modulado. Ou vontade modulada. Todos os sinônimos aqui que eu estou dizendo porque é uma modulação de contrato. Esse contrato, ele tem escapes. Esse escape, ele é as permissões onde o contrato é reformulado e aí ele tem permissões. A gente permite fazer isso com animais. Mas a gente não faz com os seres humanos. Entre aspas. Por exemplo. O ser humano, na sua origem instintiva, ele estuprava, matava, disputava. Ele começou a criar sociedade. Ele começou a criar um contrato. Aí ele criou regras para você estuprar. Você não estupra mais. Você casa. Aí a pessoa aceita ser estuprada. Entre aspas, ser estuprada, né? Porque aí é meio que consensual, entre aspas, também. Tá? Então você cria uma cultura do casamento. Casamento com quem? Com garota de 13, 14 anos, 12 anos, para fazer vínculo entre aldeias ou entre famílias. Para fortificar o vilarejo ou fortificar o êxito na sobrevivência através de semelhantes. Então o estupro, ele mudou a regra. Ele era uma coisa agressiva, uma coisa que machucava. Então ele criou um contrato. Aí ele criou um contrato, quebrou a regra. Ele pôs um contrato chamado casamento. E agora o estupro dentro do casamento, teoricamente, é permitido porque não é estupro mais. E aí fica ambíguo. Aí hoje em dia, o que a gente tá fazendo? Hoje em dia a gente tá vendo que o casamento não é mais universal. Então, sim, tem estupro dentro do casamento. A gente vai ter que criar outra regra para relações de sexo, né? Com consentimento real. Que é uma segunda, terceira camada agora mais social, mais profunda e mais adequada. Que a nossa vontade, ímpeto e instinto é regulado com uma outra modularidade. Então tem camadas de modularidade. Então você me pergunta, ah, eu tenho ímpetos, tenho instintos, tenho vontades. Beleza, mas eles vão ser modulados. Modulados em auto-preservação porque você não quer se machucar. Modulados em preservação do outro por causa da empatia. Modulados em cultura por causa dos valores humanos que se adquirem na sociedade. Modulados pelos valores que você criou do zero na sua cabeça por delírio. Você cria vários valores e vários comportamentos porque sim. Regras que não fazem o mínimo sentido. Que não tem a mínima noção de lastro existencial. Mas que você acha que é entretenimento e a fantasia vira realidade. Isso é praticamente toda a linguagem e cultura humana. É baseado nesse tipo de lastro. É o laço de você criar significado e sentido na realidade. E aí você limitar o seu comportamento instintivo. E colocar um comportamento moral dentro do comportamento instintivo. Para modular o comportamento instintivo e torná-lo algo coerente. Porque senão você simplesmente é aleatório. Então para você ter sanidade junto a sua consciência. Você modula a sua sanidade. Modula ela em comportamento consciente delimitado em moral e em valores. E aí você chama isso de ímpeto modular. Então se você me perguntar. Eu tenho ímpeto não modular 100% bestial? Tenho. Eu exerço ele? Dificilmente. Ele nem sequer é permitido mentalmente falando. Socialmente falando. Ele é automaticamente limado e jogado para escanteio. Eu não me permito nem pensar essas brutalidades que teoricamente o meu corpo é permitido fazer na existência. Se você é um cientista você faz isso com cobaias. Se você tiver onipotência sobre uma ilha. Ou digamos que uma dimensão externa onde você apenas entra. Tem uma dimensão aqui. É dimensão real. Todo mundo vive. Tem uma dimensão extra que te pertence. Você é Deus onipotente lá dentro. O que diabo você faz lá dentro? Tudo o que você quiser fazer. Tudo o que você imagina na fantasia, na criatividade. Somente distorcida. Pode imaginar. Você pode fazer naquele mundo paralelo. Estuprar bebês. Decapitar bebês. Comer bebês com churrasquinho. Falando bebês para pegar pesado mesmo. Você pode escravizar pessoas. Ah, não quero mais escravizar. Beleza. Não vou escravizar. Não quero mais forçar uma escravidão brutal com um chicote. Vou ser o rei e vou ser o líder. Então ele se submete a mim como um súdito. Um subalterno. Esse subalterno não é um escravo. Ele é apenas alguém que, por esperança, pode ascender também a um patamar de nobreza. Um patamar de dignidade superior a longo prazo, a médio prazo. Né? Ou melhor, não vou mais escravizar no sentido de súdito. Vou tornar ele alguém que tenha meritocracia. O esforço leva ao pilar de ostentação mais alto. O esforço leva ao topo. Que é a riqueza, né? O esforço leva à riqueza. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Vou pagar um salário para ele. Ele não vai ser mais escravo. Vai ser agora uma pessoa que trabalha e é remunerada. Mesmo que ela nunca saia do lugar. É um escravo remunerado. O que é um escravo remunerado? Lembra daquele contrato social onde escravos não é legal mais? Beleza. Vamos mudar o contrato. Agora você não é mais escravo. Agora você é livre. Só que você é livre e precisa sobreviver. E precisa comprar coisas. Então você trabalha para mim. Eu te pago e você compra. Compra de quem? De mim. Você percebe que a pessoa continua escravo? De quem? De mim. Por quê? Porque ela agora pode comprar coisas de mim e ela não é escravo mais. Ela trabalha para mim. Mudou o conceito. Mas a relação é a mesma. É subalterna. É hierarquia. É pirâmide. A identidade da relação continua igual. Aí você me pergunta. Beleza. Então nesse instinto, nesse ímpeto, nessa vontade. Essa vontade é uma vontade modular? É uma vontade modular. Ela mudou a relação? Mudou a relação. Não. Esse indivíduo que é livre, ele pode talvez enriquecer de algum modo e me acender e ser igual a mim? Pode. Ele vai ser escravo a vida inteira? No sentido de financeiramente dependente? Ou subalterno? Não. Ele tem alguma mobilidade social. Alguma mobilidade social. Algum diálogo. Alguma permeabilidade social. Alguma justiça diplomática no sentido de... Você entende por democracia. Democracia é o suprassumo da burguesia que abandona o poder centralizado para centralizar o poder na riqueza. E a riqueza que controla o mundo agora. Não é mais o ímpeto, o objetivo do indivíduo. Agora é o subjetivo. O subjetivo é o quê? É as posses materiais que não são o ódio contra o indivíduo. Não tem como odiar mais um rei. Não tem como odiar mais um tirano. Não tem como odiar mais um imperador. Você odeia a sua incapacidade de ser um igual em riqueza. Você odeia o sistema. E o sistema, ele não responde. Porque quem mantém o sistema é você e aquele que está acima de você. Então, onde está o meu ímpeto? Onde está a minha vontade? Onde está o meu instinto nesse sistema? Ele está modulado. Modulado em estamentos de contrato. O contrato inicial é trabalhador. O contrato depois que você não é mais trabalhador é o empregador. Ou o dono. Ou o empresário. Ou sei lá o quê. Ou acima. Ou o CEO. CEO. O empresário. O dono da empresa. Ou o chefão. Ou o presidente. Não sei. Na área da política vai para outros campos. Mas está acima. Beleza. Aí o contrato é esse. O contrato é o quê? Aquele que gerencia. Gerencia é aquele que mantém o sistema. O sistema muda? Depende da vontade que está acima. Ou depende da vontade que está embaixo. Depende da vontade coletiva na verdade. A vontade coletiva é uma vontade que visa a harmonia. O equilíbrio. E talvez um contrato de distribuição equalitária. Onde todos tenham acesso a tudo universalmente. Socialmente falando nunca foi assim. Não em civilizações complexas ocidentais. Tem utopias. Pequenas utopias. Como sociedades ameríndias. Entre outras. Mas o ponto não é esse. O ponto é. Beleza. Onde está o mal e o bom aqui? Não está na sociedade o mal e o bom. O mal e o bom está no contrato. Se o contrato é quebrado. Você é mal. Se o contrato não é quebrado. Você não é mal. Qual é o contrato? Aí tal ponto. O contrato tem brechas? Sim. O contrato tem brechas. E essas brechas. Quando elas são efetivadas. Você é mal? Não criminalmente falando. E valor em valor. Imoralmente falando. Depende. Se a sua moral não conseguir dar conta da abrangência daquela brecha. Se a sua moral não alcançar aquele tipo de pensamento. Você não é necessariamente criminoso. Vou dar um exemplo bem básico. Você pode ser um escritor de ficção. E você pode ir dentro de um livro. Fazer uma história onde pessoas. Por permissão. Podem comer bebês cruz. No almoço. Bebês e fetos. Isso não é crime ali. Porque você é um escritor. Pode ser que você não consiga vender os livros. Mas você não cometeu nenhum crime. A menos que a sociedade fique tão enojada. Tem uma reposição grande por você ter escrito aquilo. Que mesmo aquilo não sendo um crime. Quebra o contrato de algum modo. E você seja cancelado. Cancelado ou mesmo linchado. Ou mesmo assassinado. Porque você teve uma cultura. Uma expressividade. Que não é aceita. De maneira alguma. Dentro de um contrato. Que foi recebida de maneira negativa. Aí você vai perceber que você é o mal. Quer você saiba disso ou não. Porque você foi punido. Né. Cancelado ou agredido. Mesmo que você não tenha feito objetivamente mal para ninguém. No sentido material. Porque você escreveu apenas que pessoas nesse livro. Comiam bebês cru no almoço. Bebê cru. Tá. Matava e comia. Por algum motivo mórbido. Entendeu. Por que eu estou usando esse exemplo gritante e escroto. Porque é um exemplo para tirar do eixo mesmo. Porque aí quando o contrato social é moralmente. Imputado como negativo. Você é mal. E o mal é punido. Punido pela justiça. E o que é a justiça? A justiça é a vontade da maioria. Pode ser a justiça religiosa. Como a inquisição. Caçando as bruxas. Pode ser a justiça legalista. Como a constituição. Que a gente vive agora no Brasil. Uma constituição. Federal. Publicada em. Na década de 80. 80 alguma coisa. 87. 88. Não sei. A constituinte. Naquele período ali. Que depois foi mudada. As leis são multifacetadas. Reinterpretadas e tal. Pode ser um erro de interpretação da lei também. Pode ser uma abertura de uma liberdade. De um contrato social. Digamos que seja um contrato social. Você quebra o contrato. Porque ele não abrange. Quebra no sentido de que vai pela falha. Outra pessoa também vai pela falha. Ambos estão na falha. E aí a pessoa que vai pela falha. Tem poder sobre você. E te mata. Só que ela estava na falha. E a sua morte. É uma morte que não é culpa dela. Porque ela estava na falha também. Ambos estavam na falha. Um exemplo típico assim. É um erro humano. Ah. Tipo assim. Eu sou um motorista de ônibus. Eu. Eu. Por algum motivo. O ônibus está com mau funcionamento no pedal. Eu tenho uma habilidade ruim. Motora. E acabo pisando errado no pedal. O pedal. É uma espécie de efeito cascata. O pedal está com problema. Eu também não sou hábil o suficiente. Eu piso errado. Bato o ônibus. E mato você que é passageiro. Você morre por minha culpa. Entendeu? Legal. Mas a falha era do contrato. Qual era o contrato? O contrato eu sou motorista. Não quero matar meu passageiro. Mas a falha era mecânica no ônibus. Então a culpa não é 100% minha. Perceberam que tinha uma falha mecânica na investigação. E aí viram que eu não fiz por querer. Não matei. Foi uma morte culposa. É assim que fala. Homicídio culposo. Se eu não me engano. É doloso e culposo. Com dolo é com vontade. Com intenção. E com culposo é culpado. Mas não é com intenção. Então eu cometi um homicídio doloso. Doloso não. Culposo. Culposo. Você morreu. Mas eu não vou ser punido. Por quê? Porque foi um acidente. Entendeu? E a falha. Eu entrei numa falha. A falha estava ali dentro do contrato. Foi um acidente. Foi uma catástrofe. Uma coisa imprevisível. Eu não tive culpa. Quer dizer. Fui culposo. Mas também teve falha do motor. Falha da mecânica do ônibus. E você por sua vez também estava no seu contrato de liberdade. Você tem carro. Mas eu vou pegar ônibus porque sei lá. É. Estava com preguiça de dirigir. Porque você tem um carro. Você pode escolher não ir com carro para o trabalho. Você pode ir com o busão. Você pode escolher como você quer ir. Então no contrato social você tem a liberdade para ir de busão. E eu como motorista tenho a liberdade para ser motorista. E a falha mecânica auxiliou junto a minha inabilidade ao bater o ônibus. E você que estava no ônibus porque resolveu pela sua liberdade. Que é a falha do contrato. Ir de ônibus para o trabalho. Resolveu. Estava no ônibus. E por acaso estava no momento da fatalidade. Do acidente. E você morre. Entendeu? Aí. Essa é a metáfora. Entendeu? Ambos fazemos o que podemos. Segundo a modularidade da existência. A modularidade é o que? É a nossa liberdade. Limitada pela existência no sentido de auto-preservação do indivíduo. Para você não morrer. Limitada pelas potências orgânicas corporais. Tipo dos seus limites físicos mesmo. Limites físicos mais básicos. Os quais são transpostos na sua potência possível. Que são as nossas vontades efetivadas. E todas as vontades humanas que existem na história humana já foram feitas. Humanos já empalaram outros humanos. Já escalpelaram outros humanos. Tiraram a pele. Também não é seu escalpelado de tirar o escalpo. Mas. É. Tiraram a pele. Tocaram fogo. É. Sangraram. É. Viver secção. Que é operar com a pessoa viva. É. Puxaram com cavalos para cada canto assim. Para esquartejar por. Por né. Por esse tipo de violência. Que eu não sei o nome disso. Humanos já mataram por injeção letal. Por cadeira elétrica. Mataram por empurrar a pessoa do penhasco. Mataram a pessoa estuprando. É. Com um tiro de shotgun na cabeça. Com um tiro de bazuca na cabeça. Com bala de tanque na cabeça. Com bomba atômica na cabeça. Bomba atômica já foi usada. Então. Então. O ponto é. É. O instinto humano. O que você pode entender também. Como a que. Como a. Não o mal em si. Mas o ímpeto humano. Ou a vontade humana. Ela é má. Depende do contrato. O cara que mandou. Lançar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Ele foi preso. O cara que lançou a bomba. Que é o piloto. Ele foi preso. E se eu tiver uma ilha. E dentro dessa ilha. Ninguém souber que eu fiz lá dentro. Porque é uma ilha. É minha ilha. Ela é outra dimensão. Eu faço tudo que eu quero lá. E não conto para ninguém. Eu sou criminoso. A natureza me permitiu. Nesse caso. Eu tenho mão. Eu tenho pé. Eu tenho consciência. Eu tenho olhos. Eu tenho sentidos. Eu tenho vontades. Eu tenho pensamentos. Eu tenho criatividade. Eu vou lá e faço o que eu bem entendo. Eu sou criminoso. Se ninguém souber. Uma árvore que cai na floresta. E ninguém ouve. Faz barulho. Entra na mesma lógica. É. É impossível responder isso. De maneira complexa. E última. Se alguém souber que a árvore caiu. Ela fez barulho. Se ninguém souber. A árvore nem sequer caiu. Se alguém souber que você fez coisas. Desumanas. Que quebram um contrato. Você é. Desumano. Se você souber disso. E fazer parte do seu contrato. Individual. E você assinar o contrato. E respeitar o contrato. Você mesmo. Como entidade. Pertence entre a sociedade. Vai se auto categorizar. Como desumano. E como maléfico. Se você não tiver autoconsciência. Não tiver. Ou não. Eu tiver uma consciência. De. Não. Não aceitar o rótulo. Porque estava. Num outro. Num outra dimensão. Tipo. Eu sou cientista. Que é permitido. Eu fazer experimento. Com o rato. Eu devo ser. Julgado. E assassinado. Pelo meu experimento. Com o rato. De laboratório. O qual eu matei. Infectando. Com o vírus. Outro. Essa. A questão. Não tem resposta certa. Toda resposta. Arbitrária. Porque. Você está. Apenas. Modulando. A própria. Natureza. Como eu falei. Chuva chove. Vento. Venta. Sol. É sol. Meteoro. Meteoro. Vida é vida. A vida. Vai ser. modulando junto a uma eficiência de relação. Essa eficiência na relação social humana é muito, mas muito interessante. E aí temos todos os contratos e inúmeras camadas e mais camadas e mais camadas de comportamento. E as camadas de comportamento regem a sua validação como auto-aceitação de identidade. E você me diz, ah, eu posso exercer a minha potência? Pode, mas ela vai ser modular. Sua potência não é não modular, porque se você exercer sua potência sem ela ser modular e quebrar o contrato, o contrato vai te asfixiar. E o contrato se chama sociedade ou a própria existência, porque não é só a sociedade que vai estrangular você ou te pune de algum modo. Se você quebrar o contrato da natureza, que é, por exemplo, eu quero fazer uma coisa que meu corpo não permite ser feita. Eu vou pular de um prédio e espero que eu caia de pé e nada aconteça comigo. O contrato gravidade junto ao contrato é a altura, tem que ter uma altura alta, né? Não é só gravidade. Se você pular de um metro, você não vai morrer. Mas se você pular de cinquenta metros, oitenta, noventa, um quinhentos metros de altura. Tenta. Vai na fé. Pula de quinhentos metros de altura. Se você ficar vivo, meu filho, é aquela improbabilidade ou a probabilidade, improbabilidade, não sei qual a palavra correta, que pode acontecer. Quinhentos metros. Quantos quilômetros tem? Não, quase um quilômetro de altura. muito alto. Imagina que o chão é concreto, não é água, tá? Pra não ter essa liberdade criativa. Pula, vai lá, vai na fé. O contrato natureza que você assinou por ser um ser orgânico de matéria mole, é mole, tá? É o contrato que vai falar o seguinte pra você. Tu morreu. Simples assim. Aí você pergunta, eu tenho vontade, eu tenho ímpeto, eu tenho instinto? Tem. Ele é modular. Ele é modular no sentido de que a sua consciência, no sentido de que a sua vontade, no sentido de que o ímpeto, ele nunca é 100%, ele nunca é sincero. Ele sempre é construído segundo um labirinto. O labirinto nada mais é do que a própria realidade. E a realidade nada mais é do que você cria como sendo realidade. a realidade. Então é tanto uma realidade mental, quanto uma realidade de autopreservação. Se você é insano, completamente insano, não bate A com B, é insano, não tem noção nenhuma de você mesmo e pula de um prédio e você não tem sanidade, você tá vivo ou tá morto? Quando você era insano antes de pular do prédio. Se você é completamente insano, insano mesmo, ao extremo, você tá vivo ou tá morto? Não tem consciência nenhuma de nada. É simplesmente vontade pura. O que é vontade pura? Não sei. Você come terra, você come o que tiver na frente. Você não sabe que o seu dedo é seu dedo, que a sua mão é sua mão. Você fura seu olho e não sabe o que é seu olho. Essa é a sua insanidade. É insanidade 100%. Porque até a insanidade não é 100%. A insanidade é parcialmente 100%, porque você mantém ainda a fronteira de ego. Você não autodestrói-se. Agora, se você cortar os pulsos, se você pular do prédio, não por sofrimento, não por agonia, mas por insanidade, a ausência completa de consciência. Delírio 100%. Será que você tá vivo no delírio 100%? Essa é uma questão que eu não vou responder. Entendeu? Mas o ponto é, é a sua ação nesse sentido, já que você não tem mais nenhum tipo de lastro de vontade, você é apenas uma aleatoriedade orgânica, que nem uma pedra, que nem um meteoro a deriva no sistema solar. Sem controlar a sua rota. E você se choca contra um planeta. É mais ou menos isso. Você pode ser um ser vivo num planeta, como o planeta Terra, no caso. É um ser vivo sem controle de rota, se choca contra a morte. E morre. E só que você não tá vivo, porque você não tinha consciência. A vida tem que ser para-pare com a consciência. Se você não tem consciência, você não tem vida. Não faz sentido você ter um organismo orgânico, no sentido de não inorgânico, o contrário de inorgânico, o orgânico, ou o contraste, né, que é a própria DNA. Todo organismo orgânico precisa ter algum tipo de lastro de consciência, se ele não tiver lastro de consciência, ele não é vivo. Não faria sentido ele ser vivo, porque ele seria apenas mecânico. Aí seria o mecanicismo, ele seria o equivalente a qualquer outra coisa inorgânica. Ou seja, ele não liga para a sua própria autopreservação. O que é uma falácia, porque todo organismo vivo, por natureza instintiva, se autopreserva. E a sua autopreservação é o quê? Exercer sua liberdade em última instância. Depois ele cria contratos mais diversos. Contrato com outros seres vivos, contratos com a natureza, contratos entre eles mesmos. Entre a própria espécie. E o ser humano é a mesma coisa. Cria contratos com os outros seres vivos, contratos com a natureza e contratos entre eles mesmos com a própria espécie. Então, sim, você é livre. Sim, você tem instinto, ímpeto ou vontade, volição. E sim, essa volição, ela é absoluta. Até onde a página vira. Ou seja, você deixa de ter cognição, deixa de ser consciente, deixa de ser vivo. E ela não é boa nem ruim. Ela é naturalmente neutra. Socialmente, junto ao contrato, negativo ou positivo, segundo as métricas de valor do contrato, que são palavras, conceitos. O conceito de você quebrar o contrato por um motivo pode ser bom e por outro pode ser ruim. Salvar a pessoa pode ser bom ou salvar a pessoa pode ser ruim. Se eu matei uma pessoa para salvar uma pessoa, é ruim porque eu matei alguém. Se eu não matei ninguém e salvei uma pessoa, é bonzinho, positivo, porque eu não matei ninguém. Agora, se a pessoa que eu matei estava tentando matar a pessoa que eu salvei, então vai ficar complicado. Aí tem todo um debate. Eu matei uma vida, tirei uma vida para salvar uma pessoa porque aquela vida que eu matei estava ameaçando a vida que eu salvei. Isso é bom ou ruim? Confuso. Isso é névoa. Isso é bem mal no sentido mais arbitrário, debate filosófico de justiça humana existencial que eu não sei responder. Mas é uma pergunta muito legal. Então, não, você não expurgo mal porque o mal não existe. Não tem mal. Não tem como expurgar uma coisa que não existe. Você comete mal e depois você pode cometer outros contratos, positivos ou negativos, e fazer um balanço. Esse balanço vai ter um nível de equilíbrio junto à sociedade. Se você é equilibrado junto à sociedade, você não é alguém que vai ser negativo em relação às regras. Se você quebra essas regras, se você quebra esse contrato, se você não é equilibrado com a sociedade, você é desequilibrado com ela. E daí você é negativo em relação às regras. E ser negativo em relação às regras gera a punição. E essa punição é a punição junto ao contrato social. E por vezes também junto ao contrato natural. Porque, por exemplo, eu quero ser maldoso com uma matilha de lobos. Na mão. Eu quero matar lobo na mão. Vai na fé? Vai matar um aquateia na mão. Vai, vai. Vai socando lobo por lobo. Um por um. Mata com os dedos. Se é bom ou ruim. Não sei. E a natureza vai fazer o que com você. Não sei. Depende dos lobos. Ou um. Vai brincar com um urso. Pega um urso aí pra ver se você ganha no soco. Aí é bom ou ruim. Não sei. Se você vencer é bom. Se você perder é ruim. Se você perder é ruim, mas faz sentido? Não faz. Porque já morreu. Se você vencer faz sentido? Faz. Porque daí você vai lá, pega a pele do urso, vira líder de sua aldeia. Veste a carapaça, matei o urso, sou foda, sou forte, vou ser o líder. Eba. Tipo isso, tá ligado? É a glória através do instinto, do ímpeto, da vontade efetivada, controlando a natureza e mostrando, matando a cobra e mostrando o pau. E daí mostrando o pau e sendo o herdeiro da coroa. Que é o grande líder, o grande macho, o grande sei lá o quê. Que é a mesma coisa que você, por exemplo, descobrir num paradigma atual, é você ser um engenheiro e criar a cura, cura não, é o médico no caso. Ser um engenheiro e criar uma nova propriedade ali, um novo material pra fazer prédios e os prédios eles são imunes a tremor de terremoto. Causa imunidade no concreto, porque você criou um material novo. Engenheiro de materiais, sei lá. Você é o quê? Você é o equivalente ao cara que pegou um pedaço de pau e matou a cobra e mostrou o pau. É o cara que vai ganhar glória e status na sociedade. A sociedade, ela tende a ser meritocrática nesse sentido. Toda vez que você tem um resultado ungente, grandioso, você recebe recompensas, gratificações, né? Que é das mais diversas, tipo posições de poder, entre outras coisas, de destaque. Então, a meritocracia da financiarização do mundo, da abordagem de acúmulo de dinheiro, por assim dizer, ela leva, em certo sentido, a um poder pelo lastro da subjetividade. O lastro é o quê? Porque é o abstrato, o número, o número ao lastro, né? Quanto mais abstrato numérico eu tiver, ou quanto mais dinheiro eu tiver, mais poderoso eu sou. Não é mais a inteligência, não é mais a engenhosidade, não é mais o poder físico, agora é o poder de posse. O poder de posse é o poder capital de acúmulo, capital no sentido financeiro, né? No sentido de acúmulo de reservas. Quem tem mais reservas é mais poderoso. Então, o seu ímpeto, seu instinto, sua vontade, sua evolução, ela tem mais liberdade, ela tem mais possibilidade de ser efetivada junto à troca, né? Onde você, por ter capital e por ter esse valor subjetivo chamado dinheiro, você tem a liberdade de efetivar a sua vontade. Agora, se você é pobre, periférico, negro, meu filho, seu ímpeto, sua vontade, sua evolução, não vale nada. Porque você não tem como mostrar o pau. Você vai bater na cobra e a cobra vai ridotar a cara, entendeu? E vai te morder, e vai te matar, entendeu? Porque a cobra, nesse caso aqui, que é o subjetivo, que é o seu desfecho e que é a sua vontade, é muito mais poderosa do que você. É como se fosse uma hidra, não é uma cobrinha de, sei lá, de um metro de comprimento coral. É uma cobra de 20 metros e 3 cabeças, 4 cabeças, 5 cabeças, uma hidra gigantesca. Entendeu? Que vai te comer. Porque você é um indivíduo pequenininho e tosco ali com um pedaço de pau na mão. O que você vai fazer com um pedaço de pau com uma cobra de 30 metros de comprimento? Batendo ponto fraco. Ah, tem um ponto fraco no meio da testa? Para a fé. Entendeu? É, beleza. Aí é tipo aquele Davi contra Golias, né? Aí você é um fracote que vence porque acertou o ponto de pressão, e venceu a batalha e tal, e ganha todas as riquezas e tal. Acontece, se você é um preto, pobre, periférico, você conseguir ser um jogador de futebol e ficar milionário? Pode ser. Milionário mesmo, pode ser, tem vários exemplos. Mas é todo mundo? Não. Então pode ser que você seja aquele que ficar abandonado no subúrbio, na favela e lascado? É, pode ser o caso. Ou você é o exemplo que conseguiu acumular o recurso chamado dinheiro, comprou a liberdade e agora comprou uma ilha, comprou um iate, comprou um casamento, comprou a felicidade, comprou só o quê? Pode ser. Não sei. De todo modo, é só para dizer que essa pegada de ímpeto, ela sempre é modular, tá? Modular na existência. Existência natural e existência social. E dentro do modular, que é o contrato em si, esse contrato, ele sempre tem falhas. E essas falhas, ela é para onde a água vaza. E para onde a água vaza, é para onde a água flui. E para onde flui, cria-se um novo contrato. Nesse novo contrato, tem uma nova falha, que é o novo lugar onde a água flui, e vai gerar um novo contrato. E você vai ficar infinitamente tentando fazer o quê? Tapar buraco. Tapar o sol com a peneira. A existência é tapar o sol com a peneira. É tipo assim, eu quero ser um humano imortal, eu quero ser humano numa galáxia onde eu seja Deus. É tapar o sol com a peneira. Você tem um objetivo utópico, e você vai lentamente degrau a degrau, subindo. Mas é como se cada degrau que você sobe, ficasse dois degraus mais distante. Sobe um degrau e fica dois degraus mais distante. Sobe um degrau e fica dois degraus mais distante. Você vai alcançar o objetivo? Você pode ser não. Está impossível? Não dá para dizer que é impossível. Mas a impossibilidade é uma possibilidade. Tá? Mas quem sabe você, por algum milagre, tropece na escada, caia da escada, e assim como no livro do Guia dos Mochileiros da Galáxia, quando você cai, cai errado, você voa. Que é a metáfora. Eu caí errado no livro do Guia dos Mochileiros da Galáxia, eu caí sem saber como caí, caí de mau jeito, em vez de eu acertar o chão, eu voo. Essa é a graça do negócio. Então eu caí na escada, ou tropecei no degrau, e acabei alcançando o topo. E me tornei Deus. Assim, de uma hora para a outra. Pode ser, não sei. Sei lá. Escolhe aí. É interessante essa ideia também. Então o ponto é, esse comentário o seu foi genial, cara. Esse texto inteiro foi genial. Onde está o mal? Não tem mal, cara. Não tem bom também. Está no contrato. E o contrato, ele é mal ou bom? Não é mal nem bom. O contrato, ele é punitivo. Você quebrou a regra, é mal. Não quebrou a regra, é bom. Entendeu? O que é bom hoje em dia? É você ser patrão, e pagar o salário mínimo para o funcionário. Isso é errado? Não. Não é errado. Você pode pagar o salário mínimo para o funcionário. Para mim, é errado. Para você, pode não ser. Legalmente falando, não é. Então você não é criminoso. Você pode pagar o salário mínimo para o funcionário. e contratar ele com esse salário. Sabendo que o aluguel custa metade do salário dele. Ele vai pagar com metade do salário o aluguel. Ele vai ter uma vida de merda. Por tua culpa. E você não tem peso na consciência. Assim como você também não tem peso na consciência se você construir uma casa num lugar onde tinha árvores. Desmata ali, construir a casa. Bonita, bacana. Vidro. Concreto. Telhado. Canamento, eletricidade. Beleza. É mal, é bom? Não sei. É que eu vou saber. Quebrou o contrato? Não, a natureza permite. Contrato da sociedade. É uma reserva ambiental? Não. Eu comprei aquele terreno? Comprei. Eu fui permitido, eu construí, fui permitido. Teve a vara de construção? Teve a vara de construção. Segui os trâmites da construção? Beleza. Entreguei o projeto? O projeto foi aceito? Ok. Está tudo de acordo com as leis. Estão no errado. Agora, eu matei árvores. Eu matei animais. Eu desmatei. Eu fiz coisas. Eu destruí o terreno. Entendeu? Mas você não sente peso na consciência. Você vai lá e mora na casa. É a mesma coisa de falar. Eu vou ser um ser humano. Eu vou ser um ser humano. Beleza. Vou fazer coisa. Vou fazer coisa. Está errado. É certo? Não sei. Como é que eu vou saber? Eu que vou julgar a mim mesmo. Eu que vou definir o que é certo e errado. E a natureza que define se vai dar problema ou não vai dar. E se a natureza definir que vai dar problema, eu vou ser parte do efeito colateral da natureza. Só isso. Então, é mais ou menos isso também. Então, bem. Sim. Seja você mesmo, né? No sentido de... Só vontade íntima que eu também tenho. Ela vai se efetivar. Até onde você consegue ter coragem para fazer isso. Se você vê que ela vai se efetivar quebrando o contrato, você ou se limita ou exerce a ilegalidade. E a ilegalidade vai levar você, logicamente, a punição. Tá? A menos que você faça essa ilegalidade e ninguém descubra. Que é uma possibilidade também. Se ninguém sabe e você não conta, tá tudo bem. Se ninguém descobrir e ninguém contar, tá tudo bem. Você pode, por exemplo... É... Não, é muito escroto o que eu vou falar. Não vou falar isso não. Deixa pra lá. Mas você pode pensar em coisas mais escrutas possíveis e ninguém fazer a mínima ideia que você fez. E você morre e leva isso pro túmulo. E morre com você. Ninguém sabe. Beleza? A menos que acredite em Deus. Daí é outra história. Mas, nossa, 40%... Nossa, mano. 50 minutos de live. Live não, de vídeo. Mas, hein, me empolguei. Perdão. Perdão, 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 perdão. Até mais, pessoas. Vacilei aí. Era pra fazer mais curto. É... Me empolguei e nem vi o horário. Então é isso, tá? Acabei o vídeo por aqui. Então, esse foi o debate sobre o instinto barra ímpeto justifica a ação. E aí, tudo um word building. Um brainstorm aleatório sobre o assunto, tá? Valeu aí pela presença. Desculpa aí pela extensão do vídeo. Perdão mesmo. E... Follows aí.